Vereador de Baena, Paraíba, entra com o pedido no Supremo contra, para ter direito a cela especial. Arnônio Fernandes está inconformado por estar preso preventivamente em uma cela comum. Ele quer ser transferido para prisão especial ou quartel até o julgamento final do caso. O pedido já foi negado pelo STJ. O vereador foi denunciado pelo Ministério Público por Associação para o Tráfico de Drogas e Crime Organizado. Ele é acusado de vender armas para criminosos. Aqui no Supremo, o relator do caso é o ministro Luiz Roberto Barroso.